Olá pessoal, Matt Watson aqui da CarWow, e teremos uma corrida incrível aqui hoje. Uma que eu venho querendo fazer por décadas. Então temos uma Mercedes A45S versus uma Bentley M2 Competition versus um Audi RS3 versus um Volkswagen Golf R. Você pode estar pensando, peraí, o Golf R está um pouquinho fora aqui, né? E você está certo, eu coloquei nessa corrida porque quero mostrar o que um Hot Hatch consegue fazer contra esses Super Hatches. E claro que o M2, na verdade, é um carro cupê, mas deixa isso para lá, vai. Vamos falar sobre as estatísticas desses carros. Então esse aqui tem um motor turbocharged de 2 litros com 421 cavalos. Um motor de 2 litros mais poderoso já vendido. Ele também tem um torque de 500 Nm, um câmbio automático duplo com 8 velocidades e controle de lançamento. Aquele Audi RS3 tem um motor turbocharged de 2.5 litros com 5 cilindros. com 400 cilindros, torque de 408 Nm, um câmbio automático duplo com 7 velocidades e controle de lançamento. O Golf R tem um motor turbocharged de 2 litros com 300 cilindros, 400 Nm, câmbio automático duplo com 7 velocidades e controle de lançamento. E claro, todos esses carros têm tração nas quatro rodas. A BMW já não tem, né? Todo mundo sabe da tração nas rodas traseiras. Mas e quanto às suas estatísticas? Ah, eu tenho um convidado aqui para dirigí-la. Ele até me deu essa camisa. Se vocês gostaram, me contem nos comentários. E o nome dele é Joe Achilles. Vamos dar uma olhada nele e sobre o M2 dele. E aí, Joe? Como é que está? Estou bem, amigo. Estou muito bem. Estou a fim de dar umas derrapadas boas aqui, viu? Você provavelmente vai conseguir umas boas derrapagens, só que fora da pista, viu? Porque está meio úmido hoje, mas pelo menos não está chovendo, né? Me conta sobre o seu motor. Eu tenho um twin turbo de 3 litros com 6 cilindros, 410 cavalos e torque de 550 Nm. Você tem um motor de 3 litros com 6 cilindros. Com menos cavalos que o meu carro com 4 cilindros? É, mas o som dele é muito mais legal. Realmente muito bom. Vamos escutar esse aqui. Nada mal, viu? Essa coisa até que faz um belo som. É, foi bom, mas o som foi bem melhor. Então... Agora vamos escutar o Audi, vai. Aquele motor de 4 cilindros é incrível. O Audi tem um som legal, mas ele é mais suave. Você não acha? Sim, ele é. Esse carro tem um exaustor esportivo, então ele é mais manso. É, hein? Agora, o Golf R tem um exaustor Akrapovic, então ele deve ter um som bem legal, né? Vamos escutar. Parece que o Golf também tem um limite de revoluções. Ele de fato tem. Ele te dá 4 mil RPM, porque é bem vergonhoso. Por que eles fizeram isso? É tão irritante. Sabe, você pagou tudo isso por esses carros, você vai querer ouvi-los, não vai? Falando de dinheiro. Esse carro é bem caro. Começa a partir de 51 mil libras nessa versão S. O Audi começa a partir de 46 mil libras. E o Golf custa só 36 mil libras. Então vamos ver se vale a pena gastar mais dinheiro nesses carros mais poderosos, no que se refere a desempenho. Vamos descobrir já já. O carro que você está dirigindo, Joe, tem algumas melhorias, não tem? Me fala sobre elas e em quanto isso aumentou o preço. Sim, tem razão. Ele tem um capô de fibras de carbono, fibras de carbono no porta-malas e nos arofólios, rodas de liga leve e algumas outras coisas. Eu acho que o total que esse carro custaria seria umas 77 mil libras. Muito dinheiro. Esse aqui também tem algumas melhorias, tal como em sua aerodinâmica. Mas ainda assim custa apenas 56 mil libras. Aquela BMW é muito cara. Então, Joe, você esqueceu de falar algumas coisas sobre o seu carro. Ele vem com pneus Pilot Sport Cup 2 da Michelin, que são ótimos quando está calor e não tão bons quando está frio. Eu acho que você tem que ser bem cuidadoso para ter alguma chance hoje. Sim, absolutamente. Eu estou feliz que você tenha lembrado disso. Oh, olha isso. Uhul! Se você quiser conferir o canal do Joe, se chama Joe Aquiles. Ele faz muitos vídeos sobre BMWs. Ele é meio que um fã de BMWs. E é isso aí, parceiro. É por isso que eu ouvo carros com relação nas rodas de trás. Não dá para fazer isso em carros com relação nas quatro rodas. Isso é o que você pensa. Esse carro tem um modo drift. Apenas dá uma olhada, vai. Eu desliguei o controle de estabilidade. Estou assistindo. Coloquei em modo de corrida. Eu tenho certeza que ele está apertando vários botões sem nem saber o que ele está fazendo. E aí vamos levantar os dois pedais. Nesse aqui é só deixar o controle de tração desativado e você está pronto. Old school. Modo drift ativado. Por falar em estilo old school, ele tem também painéis analógicos. É retroiluminado para parecer mais moderno, mas os tradicionais painéis analógicos. Eu amo painéis analógicos. Lá vai o Mr. Matt Watson. O que será que ele vai produzir com aquele A45S? Tudo que você faz, eu faço o melhor. Eu faço o melhor tudo que você faz. Oh, está indo de lado. Todo AMG consegue fazer drift. E esse aqui também. Foi impressionante. E é isso que a tração das quatro rodas pode fazer. Com todas as rodas do Audi RS3. Vamos fazer de um jeito justo. Eu estou esperando muito da sobreviragem. Vamos, você não vai conseguir fazer isso. Sai daí, você só está girando em círculos. Vamos ver se o Golf R consegue fazer melhor. Oh. Foi melhor que o Audi. Está fazendo alguma coisa. Não, você só está girando. Pode parar, viu? É isso, acabou. Minha mãe consegue fazer drift melhor que esses caras. Pelo menos nesses carros. Solta o volante. E a 90 graus. Acho que já é bastante, viu? É hora de começarmos a corrida. Mas antes, se inscrevam neste canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E se você não for inscrito, eu vou até a sua casa. Eu vou roubar a sua comida e eu vou comer. Três, dois, um... O arrancado desse carro é brutal. Aquele RS3 cruzou a linha muito bem também. Passamos o Golf e a BMW. E estamos incrivelmente tomando a liderança do Audi. Vamos, tenho que passar o Golf. Esse negócio é o vencedor. Então, o que realmente aconteceu? A Mercedes A45 S fez os primeiros 400 metros em 12,1 segundos. O Audi RS3 Sportback fez em 12,4 segundos. A BMW M2 Competition com tração nas rodas traseiras teve problemas um pouco após a linha e levou 12,9 segundos. Enquanto o Golf R, com 100 cavalos a menos, completou os primeiros 400 metros em 13,1 segundos. Bom e velho A45 com tração nas quatro rodas. Eu não sou revendedor da Mercedes, por sinal, viu? Eu só estou dizendo como foi. Eu gostei do que você fez, viu, parceiro? Eu acho que eu deveria ter ido nesse carro. E você deveria ir nesse? Por quê? Você sempre tem mais prática em corridas de arrancada? Normalmente, eu adoraria dirigir uma M2 Competition. Principalmente uma tão legal quanto essa. Ah, mas... Sei lá. Eu acho que a gente podia tentar uma corrida sem arrancada. Não, cara. Quando terminarmos, você vai sair desse carro e a gente vai trocar. Vamos ser justos, cara. Vamos ser justos. Ok, eu topo. Vai. Vamos ver. Vamos lá, cara. Pode ir. É todo seu. Olha só. Boa sorte, viu? Pera, pera, pera. Olha só. Life's a drag. Por que eu tenho que ficar com a drag queen? Porque você é uma drag queen. Eu vou te vencer com esse negócio agora, viu? Eu vou te humilhar agora com esse negócio. Atrevido. Eu não sabia que tinha uma camisa com Life's a drag. Ele não volta mais aqui. 3, 2, 1... Vamos. Ah, não. 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 Oh. Oh. Nossa, tá entre mim e o RS3. O RS3 arrancou melhor. Essa foi... Que corrida. Ah, esse final vai ser minucioso. Eu acho que o Joe se é o melhor que eu nessa. Eu nem sei o que tá acontecendo. Essa foi quase. Onde é que tá a BMW? Onde é que tá o Matt Watson? Você foi bem melhor que eu arrancando nessa coisa, viu? Eu sei que eu não fiz um bom trabalho nessa parte. Ah, não. 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 Oh, Matt, você tava na corrida também? Olha, honestamente, eu nem sabia que você tava na corrida. Eu nem te vi, cara. Você espera aí, viu? Eu vou te mostrar do que uma BMW é capaz de fazer. E agora ele vai se exibir. Ai, meu Deus. Uau, boa. E é por isso que eu amo a BMW de qualquer forma. Ela tem um motor forte, então vamos fazer uma corrida começando em movimento. Eu vou ficar com esse aqui, ok? Não, cara. Eu acho que eu já me provei aqui nesse carro, então eu acho que... A gente deveria trocar de novo pra que esse carro possa ter uma chance, pelo menos nessa corrida, né? Você é um safado sem coração. Você já me pegou de jeito com essa camisa, agora vai me pegar no carro também, pô? Eu te peguei de jeito onde? Olha, eu acho que o meu dublador deve ter se enganado com essa parte. Então, só pra ficar claro, é pegando de jeito com o carro. Ainda não ficou legal, meu amigo. Pegando de jeito com o carro. Ok, então eu voltei pra AMG e eu vou te dizer. É muito melhor ter esses pedais na posição correta. A corrida agora é sem arrancada. Tudo tá no modo confortável. Agora, todos os carros estão em câmbio automático. Vamos começar nos 80 por hora. 3, 2, 1, vai. Vamos lá, acelera. Ah, meu Deus, aquela BMW acelerou tão bem. O Audi também? Isso! Eu vou acabar com eles. Aquela BMW tá acelerando tão rápido. Uhul! Ah, eu quero passar aquele Audi. Vamos, AMG! Vamos! Eu massacrei totalmente. Acho que eu tô conseguindo começar a ver o logo da BMW. Cara, eu tô caindo. Tô recuando, tô recuando, tô recuando. Esse carro, quando ele tá no modo confortável, ele dá uma de Mercedes e o câmbio automático fica muito lento. O Audi disparou muito bem, mas não tanto quanto a BMW do Joe. É, eu vou te dizer uma coisa. Esse câmbio aqui, duplo, acelera muito bem. Reagiu muito mais rápido que o de todo mundo. E aí, quando esse carro entrou em seu ritmo e na faixa de rotação, eu não tive nenhum problema com a tração. E fui com tudo. Que carro! E o que aconteceu com o Golf? O Golf foi bom? Ele foi meio devagar, mas ele tava mais ou menos no seu nível no começo. Agora vamos repetir isso, mas dessa vez travados na terceira marcha. Vou contar. Três, dois, um, vai! Essa foi rápida. Ah, eu preciso ir mais rápido que isso. Tô alcançando a BMW. Ah, ele tá muito perto. Calma, M2. É só continuar assim. Vamos continuar acelerando e ver o que acontece. Isso! Talvez a asa dele faça com que ele se arrasse um pouco. Tá quase pegando a gente. Ah, falta tão pouco. Estamos em 225 por hora. Eu tô passando ele. Oh, a 45 ainda tá aqui. E a pista tá acabando. Estamos em 240. Essas asas tão arrastando muito. Ah, já deu. Essa foi tão perto. Até agora nós temos a vitória pra Mercedes na corrida com a arrancada. A BMW venceu a corrida sem arrancada. Ok, teste final. Teste dos freios. Parada total de emergência a 110 por hora ao cruzarmos a parte em que a superfície muda. Vamos, BMW. Vamos, você consegue. Lá vamos nós. Vamos lá. Vamos, BMW. Vamos, MG. Vamos. Não! Não! Eu realmente não sei. Oh, tá entre eu e a Mercedes. Mas espera, na verdade não. O RS3 tá lá. Tá muito perto entre esses três carros. Eu não posso acreditar. Eu nem sei quem ganhou. Eu vou sair, chica, isso. Eu acho que eu ganhei da Mercedes. E eu acho que tá entre mim e a RS3. Sabe o que parece daqui? Parece que esse tá um pouco à frente do Audi e da BMW. Entre o Audi e a BMW, eu não sei. Mas como eu não quero que a BMW vença, eu vou dizer que o Audi venceu nos freios. Assim, todo mundo ganha um pouco. E o Golf, como vocês sabem, é um pouco mais barato do que o RS3. E um pouco mais barato que esse carro e bem mais barato que o seu M2. Então ele foi muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de filmá-lo. E se vocês quiserem checar o canal do Joe, Joe Achilles, o link tá aqui na descrição abaixo. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Arroba MattWatsonCars. Por favor, faça isso agora. Eu quero chegar aos 200 mil seguidores. Então eu tô te pedindo, eu tô te implorando. Por favor, me segue lá, vai. É vergonhoso, né? Bom, é isso aí. Obrigado por assistir. Então, no fim das contas, é... Vitória na corrida com arrancada pra Mercedes. Com certeza, Vitória... Então, no fim das contas, foi... Vitória na corrida com arrancada. Então, no fim das contas, foi... Então, no fim das contas, foi... Ah, meu Deus. Eu preciso que volte um tiquinho. É isso aí. Quem é aquela moça bonita lá de azul?